A sua sala quer um estofado de muita qualidade, então vem, vem pra decorparar meus estofados, porque aqui você vai encontrar os mais incríveis e mais variados modelos de estofados, poltronas, tudo produzido dentro de um rigoroso padrão de qualidade, porque a tua loja, Gustavo, é simplesmente fantástica, bom dia! Bom dia, Fábio, muito obrigado! Se você procura um sofá de qualidade, com garantia e durabilidade, aquela garantia que não vai afundar cento, vê que na Decor Prime temos mais de 40 modelos, você pode escolher o comprimento, tipo tecido e cor, ou seja, pode escolher o sofá perfeito, o sofá dos seus sonhos para a sua sala. Escolhi o modelo em quanto tempo que ele é produzido e entregue para mim na minha casa? Em média, Fábio, de 15 a 20 dias corridos, é uma entrega bem rápida e agilizada. Aqui posso parcelar? Pode ser parcelado tudo em até 12 vezes nos cartões. Esse primeiro modelo de estofado, me fale um pouquinho dele. Esse aqui é o M9000, é um modelo top de linha, leva dois tipos de espuma, mó ensacada, mó abonel e a percinta mais larga do mercado, com a estrutura de eucalipto toda tratada, então é uma estrutura bem resistente. Preço dele nas outras lojas? No mínimo R$3,200 a R$3,500. E aqui na Decor Prime? Aqui você encontra por R$2,600, podendo ser parcelado em até 12 vezes. É incrível, gente, é incrível! Vem para a Decor Prime estofados, olha só a segunda super oferta, vale a pena você vir para cá, e fale um pouco, Gustavo, deste estofado que é maravilhoso. Se você procura qualidade de vida, esse aqui é o sofá indicado para você. Ele tem uma abertura de R$1,90, também leva dois tipos de espuma, mola bonel, percinta mais larga do mercado, estrutura extremamente reforçada. É um sofá show de bola, tá, Fábio? Quanto? Esse aqui, R$3,600, também pode ser parcelado em 12 vezes. Então é um investimento para a sua qualidade de vida. Decor Prime estofados aqui na Rua Frontin, bairro Jardim de Rio, com o número 1865. É bem fácil de achar, é uma lateral da Rua Cegonha, então vem aqui que a gente vai negociar com você. Telefone da loja? 99670-6863, é o WhatsApp, pode mandar uma mensagem que a gente responde rapidinho, passa todas as informações para você. Vem para cá, vem para cá, Decor Prime estofados, porque aqui você vai encontrar o estofado que é adequado para você, o estofado que vai deixar a sua sala muito mais bonita. Vem para cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho